Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo um tutorial dessa maquiagem aqui, Candy Colors, combinando com as minhas unhas. Tons pastéis estão super em alta já faz um tempo, estão vindo com tudo agora pro inverno também, vocês podem perceber, tanto na maquiagem quanto no look e acessórios, estão bombando, o inverno deixou de ser só aquela cor pesada, aquela cor mais escura, os tons clarinhos estão dominando e eu tô amando demais essa tendência, dá pra perceber, né? O quanto eu gosto de uma cor tom pastel. Então antes de começar, se você é novo aqui no canal, já clica aqui no se inscrever e ativa as notificações também pra receber todos os próximos vídeos, já deixa o seu like que é muito importante pra mim e depois vai me seguir nas minhas outras redes sociais se você ainda não me segue, porque tem vários outros conteúdos diferentes, tem foto, mais tutorial, mais maquiagem, look, sério, tem muita coisa, tanto no Instagram quanto no TikTok e eu vou deixar os links aqui na descrição. Já preparei minha pele hoje, passei bastante hidratante por causa do frio, então eu vou começar aplicando base, vou usar a BT Skin da Bruna Tavares, eu uso a cor L10, vou aplicar direto aqui no rosto e venho espalhando com a esponjinha da Bruna também, dando batidinhas aqui na pele. Essa é a base que tá dando melhor agora pra mim, porque ela não é mate, então não fica tudo craquelado, não fica marcado. Eu tenho a pele mista, então agora no frio minha pele tá ficando bem mais sequinha. Quero comprar a base da Nina Secrets pra experimentar, porque ela é hidratante, então deve ficar perfeita. Assim que eu comprar, eu faço um vídeo testando pra vocês. Vou usar o corretivo cremoso da Fenty, esse aqui é o Lining, clarinho. É daquele trio que vem o corretivo, contorno e iluminador, eu uso a cor mais clara, que é o Light. Vou começar aplicando aqui abaixo dos olhos. E puxo aqui pra lateral. Aqui no meio do nariz, no meio da testa. E vou passar um pouquinho aqui pra fazer facelift também. Aí venho espalhando com a esponjinha. Olha, bem pra cima aqui, pra não ficar acumulado de produto, deixa bem espalhadinho. Contorno vou usar da Fenty também, esse aqui é o Amber, também do trio. Ó, ele vem o contorno, o corretivo e o iluminador. Passar aqui no cantinho da testa. Aqui no meio é sempre de cima pra baixo, então do comecinho da orelha pra cá. Um pouquinho aqui na mandíbula também, pra dar uma marcadinha. E aqui no nariz eu vou passar com o próprio stickzinho mesmo. Só contornando aqui a lateral. Faço um Vzinho aqui embaixo. Puxo aqui pra cima. E é isso. Aí venho espalhando com a esponjinha também. Dando batidinhas aqui. Faz o biquinho. E pra espalhar no nariz, usa sempre as pontinhas da esponjinha. Aí vai dando leves batidinhas aqui. Pra manter no lugar que passou. Vou usar o BT Plush da Bruna Tavares hoje pra usar como blush. Ele é um batom e blush. Esse aqui é o Vintage. Vou aplicar um pouquinho aqui. E vou espalhar com uma esponjinha daqui pra cá, porque ele dá esse efeito de lifting também. Dá uma corzinha aqui na bochecha e sobe. Ele fica super bonito. E dá uma corzinha natural, né? Um ar de saúde. Com um glow também. E aí é só vir espalhando. Dá pra espalhar com a própria mão também. E por último vou usar o iluminador cremoso também da Fenty. Esse aqui é o Star Struck. Também do triozinho. Quero deixar essa pele mais natural. Só usando produtos cremosos. Passo um pouquinho aqui em cima. Aqui em cima docinho. Sério, ele é lindo. E um pouquinho aqui no arco do cupido, que é nessa entradinha na boca. Eu vou aplicar só um pouquinho de pó aqui abaixo dos olhos pra não ficar marcando. Então eu vou usar o pó da boca rosa. Eu uso o Mármory 1. Primeiro eu tiro toda a marcação aqui de baixo. Então eu venho deixando aqui bem lisinho. Com uma esponjinha limpa. Esponjinha limpa eu digo assim, sem pó, sem nada. Esponjinha que você já tá usando. Pega um tiquinho de pó e sela. Vem dando batidinhas. Agora aqui do outro lado. Primeiro tira as marcaçõezinhas. E aplica o pó. Vou sela só essa parte hoje. Porque eu não quero deixar a pele muito matificada. Como eu falei, ela tá ficando mais seca. Então não precisa passar tanto pó. Agora se você tiver a pele mais oleosa, quiser sela inteira também. Tudo bem, não tem problema. Só quero um efeito mais glow aqui hoje. E olha isso. Tá maravilhosa a pele. É outra coisa usar produto cremoso. Sério, fica muito mais bonito. Tava usando o corretivo da Boca Rosa, que é 100% mate. Então tava craquelando demais aqui embaixo. Tava ficando bem mais marcado. E olha a diferença. Pra fazer os olhos Candy Colors, eu vou usar os BT Velvets. Porque eu não tenho muita sombra colorida em pó. Mas aí se você tiver, pode usar. Só que daí tem que ser cor mais clarinha. Porque Candy Colors são assim, tons pastéis. Então é rosinha clarinho, roxinho clarinho. Tudo assim, bem mais claro. Eu vou usar o BT Velvet Lavanda e o BT Velvet Pink misturado com o Off White. Que daí fica mais clarinho. Então eu vou começar fazendo a parte de cima, que é rosa. Vou aplicar uma gotinha de cada. Então eu vou colocar um pinguinho rosa aqui na pálpebra móvel. E um pinguinho do Off White. E venho espalhando com o pincel de esfumar. Ó, vou misturando os dois. Vou primeiro espalhando aqui na pálpebra móvel. Esse aqui é o pincel A27 da Macrylan. Pálpebra móvel é onde abre e fecha. Colocando aqui a cor. Ficou meio escuro ainda. Vou colocar um pouquinho mais de branco. E venho espalhando. Dá pra fazer essa misturinha em uma plaquinha também. Aí agora eu vou fazendo movimento circular com o pincel. Pra ir esfumando pra cima. Fazendo vai e vem aqui no côncavo. E puxando aqui pra fora. Agora aqui eu apliquei um pouquinho mais de branco dessa vez. Não gravou. E um pinguinho de rosa. Já venho misturando. Eu gosto de fazer assim direto no olho. Porque daí não perde muito produto. Claro demais. Vem espalhando aqui na pálpebra. Aí é só vir esfumando. Aqui vai puxando pra fora. Vai deixar esfumado na diagonal. Dá essa impressão que o olho é mais alongado também. Agora pra fazer aqui rente aos cílios. Eu vou usar um pincel pequenininho. Esse aqui em formatinho de lápis. Esse é da Macrylan. Só que não tem numeração. Porque é daqueles kits. Vou usar o BT Velvet Lavanda. Que é o roxo mais clarinho da Bruna. Aí eu já vou pegar aqui ó. Um pouquinho só. Com o pincel. E vim espalhando aqui rente aos cílios. Desde o final. Até o comecinho. Vou fazer um leve pontinho de luz aqui no centro da pálpebra em cima. Então eu vou pegar essa sombra rosinha clarinha cintilante da paleta de 24 cores da Oceane. Essa aqui é a primeira paleta. Vou pegar com o dedo mesmo. Só um pouquinho. E aplicar aqui no centro da pálpebra. Bem de levinho. Pra fazer o pontinho de luz aqui rente aos cílios. Eu vou usar a sombra elétrica. Da paleta da Mari Saad. De 12 cores. Vou pegar com um pincel língua de gato. Pra dar mais precisão. Esse aqui é o W106 da Macrylan. E vou passar aqui no meio também. Nossa. Olha que maravilhoso. Um negocinho de nada. Já muda totalmente a maquiagem. Pra fazer o delinear do gatinho. Eu vou usar o delineador da Mari Saad. O preto. Começa a fazer na primeira linha aqui. Rente aos cílios. Aqui de cima. Bem fininho. Aqui no começo vai deixando mais fino. Então passa mais rente aos cílios ainda. Aqui no começo eu vou fazer aquele puxadinho. Então faz como se fosse a continuação do olho. Continua um risquinho aqui pra dentro. E depois puxa pra dentro da linha d'água. Agora faz a primeira diagonal aqui de baixo pra cima. No sentido da sobrancelha. Pra aqui do final do olho. E depois junta com a linha que fez aqui embaixo. Fazendo outra diagonal. E pinta aqui. Vai acertando onde ficou meio tortinho. Dentro da linha d'água eu vou fazer preto também. Vou usar o BT Velvet. Mas pode usar um lápis. Ou um delineador em gel. E vou passar com um pincelzinho de delinear. Esse aqui é o W146. Agora a máscara de cílios. Eu vou usar a Magic de Eudora. É uma máscara 3 em 1. Coloco aqui o aplicador no 3. Ele gira. Passar só um pouquinho aqui em cima. Pra facilitar na hora de colar os cílios. Pega os cílios com uma pinça pra ficar mais fácil. Deixa a cola secar um pouquinho também. Pra grudar de vez. Aí começa colando aqui no meio. E depois gruda as pontinhas. Bem errente aqui com os seus cílios. Gruda aqui. E está colado. Colado. Olha que rápido. Agora aqui no outro olho. Começa encaixando no meio. E gruda as pontinhas. E também já está colado. Agora enquanto o cílio seca. Eu vou acertar aqui minha sobrancelha. Vou vir com uma escovinha penteando. Acho que eu nem vou preencher ela hoje. Só vou acertar mesmo que ela está meio tortinha. Agora eu vou tirar o excesso de pó aqui embaixo. Com um pincel fofinho. Pincel de blush. Olha aqui pra cima. E barro pra fora. Vou pegar aqui um outro pincelzinho chanfrado. E um pouquinho do iluminador da Marisade. Esse aqui que tem um fundo rosadinho. E passar aqui um pouquinho só. Abaixo da sobrancelha. Pra fazer um pontinho de luz aqui também. Aí na boca eu vou usar o BT Plump da Bruna Tavares. Que é um gloss que aumenta os lábios. Eu gosto bastante da corzinha dele. Porque assim, é um rosinha bem clarinho. Então fica assim. Cor de boca com aquele efeito de gloss. Fora aqui, né? Deixa a boca maravilhosa. Eu passo aqui. Tem que passar bem nas extremidades da boca. Pra dar mais efeito. Bem nas bordinhas. E aí é só deixar agir. Por três minutinhos. Que ele já vai fazendo efeito. E tá pronta a nossa Make Candy Colors. Combinando com a minha unha. Eu amei demais. Achei que ficou super linda. Sério, eu tô apaixonada nessa maquiagem. Queria usar ela todos os dias. Fazia tempo que eu queria fazer uma maquiagem assim. Que eu amo cores em tom pastel. E sério. Ficou uma graça, né? Esse pontinho de luz faz total diferença. Porque tava assim, um esfumado só de uma cor básico. Aí você coloca um brilhinho assim de nada. E olha que lindo que fica. Olha aqui, ó. Fica super bonito. Essa pele também tá com um glow maravilhoso. Tá com uma cara de saudável. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se você for reproduzir, me manda lá no Insta. Que eu amo ver quando vocês fazem as minhas makes. Posta lá no Story e me marca que eu vou compartilhando vocês. Sério. Ai, eu tô encantada. E olha aqui, ó. Combinando. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece do like. De se inscrever aqui no canal. E ativa as notificações pra receber todas as novidades em primeira mão. Um beijo. E até o próximo vídeo.